Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, muito obrigado pela sua audiência, tá certo? Eu vou falar agora, meu povo, com a Samara Maciel, tá certo? Que está ali acompanhando um caso lá na Défive, é isso? Na Défive, e vai falar sobre a prisão de uma organização, de um suposto criminoso, tá certo? Que participava de uma organização criminosa. Samara, me conta toda essa situação aí. Bom dia, Luiz, bom dia pra você que está acompanhando Anamira. Então, esse homem que foi apresentado ainda há pouco lá na Défive, ele foi identificado como Rafael Aragão, de 30 anos. Segundo o delegado, ele é integrante de uma faculdade criminosa que, olha só, Luiz, de dentro do presídio do regime fechado, os caras mandam aqui na capital eles roubarem veículos, passarem esses veículos roubados pra uma equipe que clona, pra depois que se praticarem outros crimes com esses veículos que foram clonados, viu, Luiz? O Rafael, ele participava de uma quadrilha que foi desarticulada no ano passado na Operação Guilhotina, que resultou na prisão de 10 pessoas envolvidas a roubos de veículos aqui na capital. Ainda há pouco, ele saiu da delegacia especializada em corpos e corpo de veículos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde ele vai passar por exame de corpo de delito, e depois ele vai ficar à disposição da Justiça, viu, Luiz? Mas a investigação, ela não para por aqui. O delegado, ele ressaltou que há sim outras pessoas envolvidas e que as investigações vão continuar pra continuar combatendo o roubo de veículos aqui na capital amazonense. Muito obrigado, Samara Maciel, viu, pela sua participação. E a gente espera que a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos continue mesmo com essa investigação e possa encontrar diversas pessoas envolvidas com esse tipo de crime. Ainda agora nós mostramos um camarada que estava roubando placas. Isso daí é só a ponta do iceberg dessas organizações que atuam aqui em Manaus e no interior do estado. Vem pra cá comigo, olha só. Em Manacapuru, a onda de assaltos não para, gente. Olha o que aconteceu com uma senhora lá na rua São João. Presta atenção, você vai ver aí, dá certo um mototaxista que passa por diversas vezes. Passa uma, passa duas, passa três. Mas chega um momento em que ele para, ele vai parar agora e vai abordar uma pedestre. E aí, meu povo, ele mostra quem ele é de verdade. Não precisou mostrar a arma, não precisou mostrar nada, só ameaçou a pedestre. Olha só, ele ameaça a pedestre que entrega o celular. Tome cuidado, você que está me assistindo agora, você que é do interior do estado, onde a profissão de mototaxista é muito comum, tome cuidado. Porque você não sabe quem é que está por ali, por debaixo do capacete. O camarada pode estar se disfarçando ali, é como já aconteceu em casos, de um mototaxista, eu não sei se foi em Manacapuru, Iranduba, que o mototaxista pegou, levou uma adolescente na motocicleta, desviou o caminho e a estuprou. A gente não sabe quem é. Nós não reconhecemos nem quem está sem capacete, imagine quem está com capacete. Todo cuidado é pouco, tá certo? Se previna, não faça qualquer coisa, não saia com qualquer pessoa, com qualquer mototaxista, porque pode resultar nesse tipo de situação. Nesse caso aí, foi em via pública que ele assaltou essa pedestre. Vem pra cá comigo, olha só, tem enquete aqui. Cadê, meu diretor? Coloca aqui na tela, aqui a enquete. Resultado parcial, minha gente. Você concorda que motoristas, sob efeito de álcool ou drogas, devam ser presos se envolvidos em acidentes que provoquem a morte de alguém? 98% do nosso público disse que sim. 2% não concordaram. Eu mostrei, eu falei pra você sobre essa nova lei, esse novo projeto de lei que já está sendo votado, vai ser votado em plenário, já foi votado e aprovado pelos senadores, tá certo? Então é importantíssima a participação da sociedade, principalmente porque a gente já sabe, né, que muitas famílias hoje estão sem seus familiares, sem seus entes queridos, porque foram vítimas de uma irresponsabilidade de uma outra pessoa, tá certo? Esse é o resultado parcial, nós vamos encerrar na segunda-feira. Na segunda-feira eu encerro essa enquete, pra que você possa continuar votando, principalmente, tá, no Facebook. Meu diretor, a gente vai pros comentários, pessoal? Tá certo, então. Então coloca aqui na tela. Vai colocar. Quem é que tá? É o Rayan, hein? Rayan. Meu povo, eu quero agradecer desde já você que me assiste pelo Facebook. Nosso objetivo é chegar em todo o interior do estado, tá certo? Em todos os municípios, pra que você possa ter acesso à informação verdadeira, como tem que ser, e principalmente com responsabilidade. Coloca aqui pra mim, Rayan, olha lá. O povo todo mandando um abraço, tá certo? Mandando um bom dia. Ó, o Andrés Figueiredo. Cadê meu selo de superfã, meu amigo? Você já já vai ganhar o seu selo. E a Leão, um grande abraço pra você. Tá dizendo o seguinte, meu Deus, cada dia é mais perigoso. O Elcimar, bom dia. Aproveitando nosso clima amazônico e assistindo o seu programa. Abraço a todos. Muito obrigado, Elcimar. Rayan, o programa tá demais hoje, hein? Tá certo, meu amigo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Sulaelen, eu já vi um mototaxi dirigindo bêbado. Que raiva disso. É, minha querida. Não é fácil. Hoje em dia, ninguém sabe quem é que é de bom índole, quem é que é mentiroso, quem é que usa isso pra fazer qualquer tipo de coisa ruim. Bom dia, mano. Melhor programa, José Alberto. Um grande abraço, José Alberto. Cristiana Silva, um grande abraço, minha querida. A todos vocês que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. Um grande beijo, um grande abraço. Edson Tridade, bom dia. Manda um alô aqui pra Maracapuru. Um grande abraço pro povo de Maracapuru. Andressa Gomes, bom dia. Um bom dia pra você, minha querida. Tem mais comentários aí? Tem mais comentários, Rainha? Tá, então daqui a pouco a gente volta com o comentário aqui no Facebook. Meu povo, a enquete tá aberta. Você que tá me assistindo pela live, faz o seguinte. Vá lá, vote na enquete, comente. Tá certo? E compartilhe também. Vem cá comigo, deixa eu dizer uma coisa pra você. Diga lá, meu diretor. Nós vamos pra onde, meu diretor? Ouço vozes. Ah, é? Tá certo, então. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Léo, e aproxima mais aqui, que eu preciso falar com quem tá em casa. Terça-feira, meu povo. Dia 21 de janeiro. O programa Na Mira estará fazendo um ano aqui na TV em Tempo. Palmas, Ricardinho. Um ano, e você está convidado pra nossa festa. Onde vai ser, Luiz? Onde vai ser? Vai ser no Shopping Felipe Dau, que é o Shopping T4. Fica ao lado do Terminal 4, ali próximo à bola do produtor. Então você, que mora ali na Avenida Camapuã, você que é do Oswaldo Frota, você que é do Canaranas, você que é do João Paulo, você que é do Jorge Teixeira, você é nosso convidado. Tá certo? Vai acontecer desde as 9 horas da manhã. Desde as 9 horas da manhã, a gente vai estar lá fazendo bagunçando, todo mundo brincando, pulando e tal. Chama o menino, chama todo mundo pra estar lá. Tá certo dia 21 de janeiro. Aí eu te explico melhor quem é que tá por detrás dessa máscara aí. Eu ainda não sei. Tá certo? Eu vou te explicar direitinho o que tá acontecendo terça-feira, dia 21 de janeiro. E você é o nosso convidado, 9 horas da manhã, hoje Luiz, no Shopping Felipe Dau, na Zona Leste da cidade. Tá certo? Chama todo mundo. A partir das 9 horas, dia 21, terça-feira, Shopping Felipe Dau. Nós contamos com a sua presença, nós contamos com a sua presença, nós contamos com a sua presença e aí eu vou te explicar quem é essa pessoa por detrás dessa fantasia. O que que ela vai fazer? O que que ela vai fazer? Por que que ela apareceu aqui? Tudo terça-feira, dia 21, a partir das 9 horas, no Shopping Felipe Dau, na Zona Leste. Tá certo, meu povo? Então você é nosso convidado. Compartilha essa informação com todo mundo. Eu ainda vou postar hoje no Facebook, nas minhas redes sociais. Você vai compartilhar. A TV em Tempo também vai compartilhar no arroba TV em Tempo online, que é o nosso Instagram. Tá certo? E também no nosso Facebook. A enquete está aberta até segunda-feira. Vai lá também, vota, comenta, diz sua opinião, que é importantíssimo. Agora, eu vou falar novamente. Atenção, aqui. Terça-feira, dia 21 de janeiro, é o aniversário da... Da TV em Tempo, olha. É aniversário do programa Anamira, um ano! E você é nosso convidado. Luiz, onde vai ser? Que horas? Detalhe, presta atenção. A partir das 9 horas da manhã. A partir das 9 horas da manhã, eu, Jorge Atlas, Ryan Costa e toda a equipe do Anamira vamos estar lá, a partir das 9 horas da manhã, no Shopping Felipe Dau. Tá certo? O programa vai ser ao vivo de lá. Chama todo mundo, chama os meninos, chama a mamãe, chama papai. E aí, você vai descobrir quem é que está por debaixo dessa fantasia. Eu te explico só, dia 21 de janeiro. Tá certo, meu povo? Eu quero agradecer a você, tá certo? Por ter ficado comigo durante toda essa semana. Muito obrigado mesmo. De coração. Respeite o próximo. Durante todos os finais de semana, curta, aproveite, mas com cuidado. Tá bom? Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Valeu, meu povo!